Fala meu cachorreiro, e aí? Tudo bem com você? Tô muito feliz em saber que você tá realmente afim de melhorar a qualidade de vida do seu cachorro e principalmente, né, resolver os problemas que ele vem te dando Então você acabou de se inscrever pra receber o seu e-book Acabei de mandar ele lá no seu e-mail, espera mais um pouquinho que ele já chega Ele vai tá anexado Junto com o e-book eu preparei uma super aula, uma aula bônus pra você também Tá bom? É uma aula de dentro do manual do Cão Ideal O meu programa de aulas com um passo a passo detalhado Pra ensinar você a resolver, melhorar a sua qualidade de vida com o seu cão Ensinar, educar, adestrar, entender o seu próprio cachorro Tá? E dentro desse e-book que você vai receber lá no seu e-mail Tem quatro Tem quatro estratégias que eu utilizo pra você também utilizar e resolver os problemas com o seu cachorro Mas eu quero te fazer um convite agora Tá? Eu não sei se você sabe, mas todos os meus alunos do Manual do Cão Ideal Eles também podem participar dos meus stories de melhores amigos lá no Instagram E se você quiser fazer parte disso, eu vou abrir pra você agora Como que isso vai funcionar? E o que é os stories de melhores amigos? Bom, os stories de melhores amigos eu faço e produzo um conteúdo diferenciado Diferente dos stories que eu posto todos os dias Geralmente eu pego todas as perguntas do dia, dos alunos E vou lá e destrincho elas nos stories Tá? Mostrando pros alunos que pode ser feito, que dá pra ser feito, como fazer de forma diferente Então eu vou pegar as melhores perguntas, né? Reunir as melhores perguntas do dia e respondê-las lá nos stories também Além de responder dentro da plataforma onde os alunos podem assistir Beleza? E aí eu respondo lá nos stories Mas você não vê isso porque você não é meu melhor amigo no Instagram E eu tô abrindo aqui agora somente pra você que tá assistindo esse vídeo Essa possibilidade Como é que é essa possibilidade? Ela é uma assinatura, basicamente é como se você estivesse assinando pra receber essas respostas Essas respostas diariamente Tudo que eu posto, além dessas respostas, né? Tudo que eu posto lá no Instagram exclusivo pros melhores amigos Tá? É uma assinatura onde mensalmente ela será cobrada o valor de R$49,70 Pra que você tenha acesso durante 30 dias aos meus stories de melhores amigos Então o que você tem que fazer pra participar disso é super fácil Aqui embaixo vai ter um botão Você vai clicar e você vai, óbvio, fazer a sua primeira assinatura, tá? E após isso você vai ser cobrado mensalmente aí Se você quiser você pode cancelar a hora que você quiser Você pode sair a hora que você quiser, tá? Dentro do Manual do Cão Ideal Pros meus alunos do Manual do Cão Ideal Esse conteúdo é totalmente gratuito Uma outra coisa que eu vou dar pra você também Que vai se inscrever pra receber esse conteúdo diariamente Pra ser o meu melhor amigo lá nos stories no Instagram É toda sequência, ou na verdade todos os meus e-books Que eu tenho, todos os livros Tá vendo aqui? Tem um monte de livro aqui, ó É isso Todos os meus livros que eu tenho ele transformados em e-books Eu vou dar eles pra vocês também, tá? Só esses livros eles valeriam muito mais Mais ou menos uns 500 reais só de livro Eu tenho um livro aqui que vale, meu Deus Vale uma baita grana E eu tenho ele transformado em e-book Eu vou mandar esses livros todos pra vocês Por uma gratidão, tá bom? Então, além do e-book que eu estou te dando Se você entrar aqui pra Pros stories de melhores amigos, né? Pra assinatura de stories de melhores amigos Eu vou te dar também todos os e-books que eu tenho Pra você fazer parte dos meus melhores amigos lá no Instagram É só você clicar agora no botão aqui embaixo E na sequência você vai receber um e-mail Nesse e-mail você vai fazer o seguinte Vai ter escrito lá o que você tem que fazer Você vai ter que entrar lá no meu Instagram E me mandar uma palavrinha-chave Uma palavrinha-chave Nessa palavrinha-chave eu vou saber que você veio desse vídeo E que você fez a compra agora, tá bom? Essa oportunidade é só pra quem está nessa página aqui A hora que essa página fechar Se você fechar essa página Você não vai conseguir mais ter essa oportunidade Você não vai mais conseguir fazer parte disso Beleza? Eu fico por aqui E eu te vejo nos stories de melhores amigos